É, meus amigos, simbora pra mais uma leva de informações aqui de Mortal Kombat 1, pois além dos gameplays que estão sendo revelados aí da galera que pôde jogar lá na Sami Game Fest e tudo mais, o nosso querido Bumbum tá aproveitando a oportunidade de poder dar entrevistas ali e comentar um pouco mais sobre o jogo, e ele trouxe algumas informações, principalmente relacionada à cripta, cara, que me deixaram bem curioso poder saber o que tá por vir, entre outras coisas que ele falou aqui do game também. Bem, saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, já deixa seu likezão aí se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, se inscreve no canal, estamos aí alcançando a marca de 100 mil inscritos, contamos com o apoio de vocês e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada aqui dos nossos conteúdos, pois o YouTube não entrega vídeo pra ninguém, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento? Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar aqui pro link da matéria do PlayStation Blog, onde foram passadas essas informações, aqui a gente tem uma pequena introdução, do papo, né, que eles tiveram com o Ed Boon, e a gente já vai partir aqui, cara, pro momento onde ele começa a falar das mecânicas do jogo, inicialmente dos Cameo Fighters, né? Vou ler aqui na íntegra e a gente vai discutindo um pouquinho, comentando e tudo mais. Cameos no centro das atenções. Enquanto os visuais parecem estupendos e a luta principal parece mais forte do que nunca, os lutadores Cameos são facilmente a estrela deste show, embora algumas pessoas não tenham curtido, pelo que eu vi ali na comunidade. Usando uma combinação de entradas direcionais e o botão R1, você pode comandar seu parceiro para poder atacar um inimigo no ar, fazer malabarismos, zapá-los de longe, jogá-los, executar um combo breaker, até mesmo executar uma fatalidade. Como a gente viu, né, os Cameo Fighters também tem fatalities que a gente pode utilizar. Na tela dos comandos de cada um dos personagens, inclusive lá na live da Warner Play, que o Ariel e o Arthur mostraram mais do jogo pra gente, teve um momento que eles mostraram essa tela pra nós, né, com Cameo, Fatality e tudo mais. Mas você precisa ser estratégico. Os lutadores Cameo vêm com um cooldown, a gente comentou sobre isso daqui, num vídeo que a gente aprofunda um pouco mais no esquema de gameplay, e o Ed Boon fala sobre isso, né, que eles têm um medidor, então você não pode enviar spam ao seu oponente com uma enxurrada de ataques recebidos. Eles funcionam melhor como um extensor de combo ou como uma forma de criar impulso em seu oponente. Se você jogou o Tekken Tag Tournament, terá uma ideia decente de como os lutadores Cameo se encaixam nessa mistura. Os lutadores Cameo eram uma combinação de duas ideias. No início do desenvolvimento do MK1, a equipe de design propôs adicionar modificadores exclusivos a cada lutador, como dar à Sônia um drone que pudesse aumentar os seus ataques. Mas era específico para cada personagem e eu meio que recuei, explicou o Ed Boon. Acho que devíamos fazer algo que todos possam compartilhar. Depois, havia a questão do modo 2v2, do Tag Team, né, que a gente tá acostumado ali do Mortal Kombat 9 e tal, não visto desde o Mortal Kombat 2011, que acabei de mencionar. Adoramos e muitas pessoas adoraram, explicou Boon, mas não foi um recurso muito tocado. Entram os lutadores Cameo que pareciam resolver duas necessidades diferentes. Esse tipo de coisa simplificada, ativada com o apertar de um botão, isso para mim parecia o ponto ideal. Mais Cameos estão chegando e cada personagem retrô de MK está na mesa para consideração. Isso é uma coisa que ele comenta, inclusive, naquela entrevista lá com o Geoff Keilly, quando ele vai para o palco da Summer, que eles estão realmente olhando lá para os clássicos, principalmente na inclusão dos Cameo Fighters, né? Vamos seguindo. Boon espera que o MK1 inclua entre 15 a 20 lutadores Cameo no primeiro dia, mas mais estarão a caminho. Temos alguns ridículos, a tradução literal aqui ficou estranha, temos alguns mais fodas, né, eu diria, que virão mais tarde. Brincou o Ed Boon. Tipo, você sabe, como eles ainda se lembram desse personagem? Só essa brincadeira aqui, cara, me faz pensar que eles tragam personagens como, sei lá, velho, Mokap, Meet, Jeric e tudo mais ali, aqueles personagens zoados que a gente nem quer ver aparecendo no jogo, surgindo ali como Cameo Fighters. Eles não serão personagens principais, mas a gente pode utilizá-los de alguma forma para poderem ser os assistentes ali durante as lutas, né? Vai saber. Pelo menos essa brincadeira que ele fez aqui, eu entendi assim. Depois vocês colocam nos comentários como é que foi para vocês aí, esse entendimento. Ed Boon fala. A premissa. Então o Mortal Kombat 1 é um reboot, um remake? Aí o Ed Boon responde. Acho que poderia estar na categoria de uma reinicialização. Boon explicou que a equipe da Netherrealm queria incluir os principais personagens existentes, mas contar uma história totalmente nova. E o final canônico do MK11 de 2019 foi um trampolim perfeito, com Liu Kang, o esteio da série que se tornou o Deus do Fogo, no controle do fluxo do tempo e redefinindo efetivamente o universo. Então, obviamente, disse Boon, algo dá errado. Óbvio que tinha que dar errado, né? Para as tretas que a gente vai ver no modo história acontecerem. Os resultados serão personagens familiares que podem estar em circunstâncias muito, muito diferentes. Aí perguntam para ele. Quem é o vilão? Embora Boon tenha confirmado que vários vilões clássicos de Mortal Kombat estariam retornando de alguma forma, ele não explicou quem era o grande mal. O Arthur, na live do Warner Play, né? Que eles apresentaram lá ontem, ele e o Ariel, ele comentou lá, cara, que o Ed Boon disse para ele que o grande vilão é o Shenzung. Eu imagino, cara, que o Ed Boon possa ter respondido dessa forma para não entregar a paçoca ali e a gente tenha algum outro personagem por trás ali. Não sei, cara, pode ser realmente o Shenzung? Sim, já que o Ed Boon comentou. Mas eu fico pensando se ele entregaria esse negócio de bandeja assim para a gente, ainda faltando um tempinho bom para o seu lançamento. Depois vocês comentam aí embaixo o que vocês acham disso também. Vamos lá. Assim como os heróis, os vilões começarão completamente diferentes. Eles seguirão caminhos diferentes e terão relacionamentos diferentes uns com os outros. Se você é bem versado na tradição MK, espere encontrar algumas reviravoltas, ou seja, mudanças drásticas de história, de coisas que a gente imagina que vai acontecer, mas não serão dessa maneira, como a gente tem comentado nos últimos vídeos por aqui. Novos modos. Boon permaneceu de boca fechada sobre os detalhes do jogo online, mas ele confirmou que a equipe está trabalhando em um substituto para o modo cripta, visto nos últimos seis jogos do Mortal Kombat. Temos um sistema totalmente novo, brincou Ed Boon. Posso dizer que não é a cripta, mas teremos um sistema totalmente novo para desbloquear. Ou seja, a cripta já era, não vai existir mais e tudo, e eles vão adicionar um outro modo com desbloqueio de coisas e tudo, mas de uma maneira diferente. Inclusive, um pouco mais cedo, nosso brother Speedão aí, abraço meu querido Speed, que está fazendo uma cobertura sensacional do Mortal Kombat 1 no canal dele também. Se inscreva lá se você não for inscrito e não se esqueça de acompanhar os vídeos dele. Além desse vídeo que ele postou, a gente estava conversando sobre isso, né, pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui, e lá no vídeo dele, assim como na nossa conversa, ele levanta a possibilidade de algo voltado, sei lá, mano, para o modo do Shaolin Monks ali, entendeu? Para a gente poder explorar, desbloquear coisas ali no meio e tudo. Eu acho que seria uma ideia foda para caramba, assim como também um modo Conquest, né? A gente até chegou a fazer vídeos sobre isso daqui, sobre o retorno do modo Conquest. Eu não lembro se foi depois ou antes do anúncio do MK1, mas tem um vídeo aqui no canal a gente falando sobre isso, que também é uma ideia muito bacana, visto aí a vastidão do mundo que eles estão criando nesse novo Mortal Kombat, né? Então, essas duas ideias chamam bastante atenção. Confiram o vídeo lá do Speed, como eu mencionei aqui, que está muito legal também. E vamos continuando, ó. Benefícios da nova geração. Boom aprecia muitas coisas sobre a geração PS5. É obviamente muito poderoso, mas a sua maior apreciação? O SSD super rápido. Pelo jeito, cara, muitas das empresas, além do hardware poderoso que eles têm nas mãos para poder criar os seus jogos, o SSD é um grande atrativo justamente por conta dos carregamentos rápidos que eles têm e que possibilitam fazer algumas coisas que nos consoles antigos, em termos de velocidade e desempenho, por assim dizer, sabe? Podemos carregar esses fundos detalhados malucos que antes levariam tanto tempo para carregar. Algumas fatalidades são rejeitadas. Aqui já pulando para o outro tópico, né? Isso aqui sempre acontece. Ao longo dos anos, a Netherrealm estabeleceu uma espécie de comitê de fatalities que avalia as jogadas finais icônicas da série. As ideias vêm de toda a empresa, mas Boom tem a palavra final. E aí ele diz, ó. Sim, há uma linha, você sabe. Houve muitos que eu enviei de volta e disse, não, isso é apenas cruzar a linha. Não estamos fazendo coisas assim. E então eles ficariam desapontados, mas o suficiente para que eles sejam bons. Ou seja, embora a gente veja os fatalities do Mortal Kombat hoje, né? Violentos pra caramba e tudo mais, com muita groselha ali na tela pra gente poder ver, existe sim um filtro de algumas coisas bem exageradas que eles colocam na mesa ali que extrapolariam ainda mais o que eles já fazem, sabe? Então é o que ele tá explicando aqui que realmente existe esse filtro. E aqui eles finalizam falando que o Ed Boom tá um pouco atrasado nos seus jogos ali, né? na sua jogatina devido ao tempo que ele tá gastando aí, desenvolvendo esse novo jogo. Com o MK1 há apenas 3 meses do seu lançamento, Boom está ansioso para acompanhar alguns sucessos recentes. Aí ele diz, ó. Definitivamente vou comprar Street Fighter 6, sempre fui um fã. Olha aí, ó. Tá vendo? Se você vai de Boom vai jogar Street Fighter 6 também, cara. Olha que da hora, tá vendo? Eu nem tive a chance de jogar God of War Ragnarok e nunca joguei Diablo, mas estou muito curioso sobre Diablo 4, que também é um jogão. Comecei a jogar, tá muito da hora. E é isso, cara. De entrevista aqui, de informações que nós temos acerca do Mortal Kombat 1, né? Que o Ed Boom passou pro PlayStation Blog. É isso, sabe? Algumas coisas bem interessantes foram ditas aqui, como vocês puderam ver. Com relação aí à extinção, digamos assim, da cripta, onde eles vão trazer um novo modo aí pra desbloqueio de coisas. Como a gente mencionou, algo relacionado aí talvez a um modo Conquest retornando, algo voltado pro estilo do Shaolin Monks, como o Speedão até mencionou no vídeo dele. São ideias bem interessantes. Ele mencionou aqui a questão do vilão, onde nós teremos vários vilões da era do Mortal Kombat retornando, mas ele ainda não disse qual é o grande mal, embora ele tenha comentado com o Arthur que o grande vilão é o Shenzung. Eu quero muito agora saber a opinião de vocês, com base em todas as informações que foram passadas aqui. Além da cripta e tudo mais, essa questão do PlayStation 5, a utilização do SSD, a rejeição de alguns fatalities, com relação aos Cameo Fighters e tal, quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí acerca disso. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos!